A tabela saiu, bonita jogada, Lê invadiu, é pênalti! Leandro Machado com o Alex, pode sair o primeiro gol do Flamengo, bateu! Goooool! É do Flamengo! Leandro Machado na cobrança do pênalti! 38 minutos, primeiro tempo, sai na frente o Flamengo, sai do sufoco o Flamengo! A Tirson, vai embora com a bola dominada, bonita jogada, rolou para o Maurinho, na direita o cruzamento do Alex, olha o Leandro! Goooool! É do Flamengo! Leandro Machado de cabeça na falha do goleiro Alex, você está revendo, cruzamento do Maurinho! A Tirson, olha o Flamengo chegando, cruzamento, Fábio Baiano! É do Flamengo! Fábio Baiano concluindo com perfeição, jogada pela esquerda do Flamengo, a Tirson no cruzamento, está aí a repetição do lance para você curtir, de primeira, fundo da rede, 3 para o Flamengo! Fábio Baiano concluindo com perfeição, jogada pela esquerda do Flamengo! Fábio Baiano concluindo com perfeição, jogada pela esquerda do Flamengo! Tchau, tchau.